Sou um martelo singelo, sou um martelo singelo, que tu tens aqui à mão, que tu tens aqui à mão, Deus te livre de eu cair, em cima de ti com o martelo. Tu vais ser chamada a atenção, tu vais ser chamada a atenção, que estão a gravar para a internet. Estão a gravar para a internet, sou uma cabeça de martelo, mas olha, sou uma besta, Oh povo, olhei para aqui, para esta linda trotinete. Estão a gravar para a internet, sou uma besta, e sou uma besta, e sou uma besta, É só de uma ponte dura, que hoje me trouxe a escola, e foi dado de quem cantura, Que o banho cheia de fome, queria cumprir a tua fortura. Mas a minha alma já não está dura, mas a minha alma já não está dura, O raio é configurado, um cantinho, um camarim, ele já me passou para lá. A minha alma já não está局, o rapido, em cima das luzes, E sei lá, como eu não disse que não, como eu não disse que não, É esta rosa do jardim, É esta rosa do jardim. Foi preciso ir ao Senhor João, para comer uma verdura assim. Não comes porque eu não deixo, tu já sabes olhar-te em dia. Não comes porque eu não deixo. Não comes porque eu não deixo, se não vier a sair daqui, oh mulher da roca e isso. Mais logo fazemos o fecho, mais logo fazemos o fecho. És um saco de menino, mas eu até gosto dele, ele é muito inconsciente. Mesmo assim não te droga, eu desejo um artelo mais pequeno. Oh, mordinha, foi-te a dar, oh mordinha, foi-te a dar. Que eu digo, tenho quanto viés, a tua altura não chega. Olhei e me traque a vez, vou comer a que tenho em casa. A vez deixo a barriga outra vez. Comeu a minha mais que uma vez. Comeu a minha mais que uma vez. Ida diz que eu sou sereno. Ida diz que eu sou sereno. A ti então, morguinha, tenho um artelo mais pequeno. Olho, tempos lábrenos. Sou cristão, sou joleu. Dizeste-me atrás do bote. Que não há martelos do bote. Mas o povo já entendeu-me. Mas o povo já entendeu-me. Eu estou com a ti de novo. Que não morria numa festa. Quase caiu no engordo. Fiz-lhe que tinha um artelo pequeno. Que o povo não feijou-se do horror. Pois o povo me envergonhar. Vamos deixar isto assim. É que o povo já vai andando. Vamos querer te dar o fim. Mas eu espero que nos haja o homem. E a terra revite para mim. Se tu queres vai ser assim. Se tu queres ser assim. É o morguinha quem te agasalha. É o morguinha quem te agasalha. Olha aqui o meu martelo. Já ganhou o amor lá. E se eu me vigento. Ela segura o meu martrengalha. Tu precisas de comer palha. Tu precisas de comer palha. Oh, minha cara sapada. Oh, minha cara sapada. Com tanta mição bonita. Pra passar esta noitada. Fui a calhar no sangue João, é que está mais discalibrado. E eu tenho a perna torneada, tenho a perna torneada, o espera mais ocupado, diz que ganhou uma medalha, já disse aqui o atrasado, foi alguém que o bom te curei, e nas bolas te tens roubado. Fica tudo retareado, fica tudo retareado, tu és o tipo valente, o morning é meu amigo, nos altos é bem diferente, tem contas para o voguinho, e um beijo e para toda a gente. Vamos a lhe acabar de repente, um abraço para vós todos, pois vivi estes aqui. Pois vivi estes aqui, fica um abraço para vós, batei palmas para a rádio. Antes que estulei a raia, olha nós vamos sair daqui, antes que estulei a raia. Antes que estulei a raia, o teu sol morto para ver, o que tens por baixo da saia. Aplausos 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 Aplausos